Olá, investidores. Bem-vindos ao mundo da economia global de 2023, onde a única certeza é a incerteza. Hoje vamos mergulhar no cassino da Bolsa de Valores, onde até os perdedores pensam que estão ganhando. A Bolsa atingiu recordes. Mas se você, como eu, não entende nada, não se preocupe. Parece que nem os especialistas sabem o que está acontecendo. É o Vaiki Financeiro. Veja nosso investidor novato, comprando ações de empresas de queijo só porque adora pizza. Estratégia? Quem precisa disso quando se tem um palpite? Criptomoedas? A nova febre? Ou você fica rico? Ou, bem, pelo menos você fica com um monte de coins virtuais que ninguém sabe como usar. E aqui está nosso guru econômico, recomendando investir em ações de fábricas de papel higiênico. Afinal, isso sim, é uma necessidade básica. E é isso, pessoal. A economia global de 2023, onde o jogo é incerto, mas as risadas são garantidas. Lembre-se, invista com cuidado, mas nunca economize no bom humor. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais aventuras econômicas.